Oi gente, bom dia! Resolvi gravar pra vocês um vlog aqui na montanha, vocês estão me pedindo, tá? Eu já gravo todo dia lá nos stories, então se você quiser ver o que eu tô fazendo aqui todo dia assiste lá os stories, tá? É o Instagram, é arroba Desimeira 8 e eu vou gravar bastante vídeos aqui pra vocês, tô botando vídeo todo dia pra vocês espero que vocês estejam gostando de recita caseira, igual vocês pediram, pra fazer vídeo como antes então me ajuda aí, me fala aí se tá legal, tá bom? E deixa também dicas então, hoje a gente vai fazer um passeio a Domodossola, que a gente tá aqui em Trasqueira que é uma cidade que fica a 1.100 metros de altura e a gente vai descer um pouquinho, e aí tem uma cidade linda com montanhas em torno é mais baixo do que aqui, faz mais calor, aqui faz mais frio vocês podem até ver que eu estou com blusa, com pijaminha quentinha, porque aqui faz mais frio mas no sol aqui se está bem também, tá? No sol tá calorzinho aqui em casa faz frio, que eu tive que ligar até o aquecedor um pouco porque o meu papagaio tava um pouco meio gripado, sabe? Por causa do frio então, é isso, eu já tomei café, eu tomei café puro hoje porque eu tinha feito a refeição livre essa semana e aí eu fico um pouco assim, meio enjoada de café da manhã quando eu faço a refeição livre então, é, vou mostrar, eu vou tomar banho, vou me arrumar e tal pra gente sair, e eu não vou filmar nada aqui em casa eu vou filmar só lá na rua, e mais tarde a gente filma em casa amanhã bora ver como é que vai ser esse vlog gente, olha só a criaturinha onde é que veio parar, ó voou pra cima da mesa, escolheu o que é que tira a fruteira tá metendo pau aí, ó não é nada esse papagaio, é? gente, já me maquiei, almocei, lavei o cabelo, secou, passei um pouquinho de prancha que meu cabelo é um liso, não totalmente liso, aqui ele fica meio ondulado porque cabelo natural é assim então, eu vesti um shortinho jeans, com essa blusinha branca e tênis, porque na montanha a gente tem que usar tênis pra caminhar, porque caminha muito então, daqui a pouco a gente se vê lá, tá bom? vou descer os tornados, são mais ou menos trinta minutos pra descer e depois a gente pega a estrada que vai pra Domodósola daqui até Domodósola é mais ou menos quarenta minutos, tá bom? até depois chegamos, gente, nesse paraíso, Domodósola tô estacionando aqui cidade é linda, tem muita paisagem bonita, montanha então, até depois, meu cabelo tá burrando depois eu mostro pra vocês, vamos caminhar gente, olha a Estátua da Liberdade lá no balcão eu lembro dessa pracinha aqui, ó que eu fiz umas fotos tá vendo que é linda essa cidade? porque em torno tem montanhas agora vamos para a praça, que eu quero fazer altas fotos a Aurine, coitada, sem fotógrafo olha lá, perfume, Auron você adora perfume, vai passar? ela ama perfume mas é bonitinho bem medieval ali embaixo eu acho lindo com aquela vim aqui nesse bar, gente, pegar um cóctel analcoólico de frutas porque eu tô morrendo de calor aqui embaixo faz muito calor olha que linda a vista aqui, gente, meu drink, ó praticamente é água com gelo e frutos, frutos de bosco lampone, que é framboesa com morango e limão e uma folhinha de meia, saudável Aurine pegou já um drink alcoólico porque eu já refeiço um livro dele gente, refresquei, viu? estamos aqui na perfumaria que é o nosso mundo dando uma olhada nos perfumes só que a gente tá achando caro aquela ali não se daí eu vou comprar lá 50 até evo é, mas o light in blue e dura pouco é melhor que eu venho aqui, ó aquela ali que é gostosa, ó, gente Dolce & Gabbana de 1&1 do potinho vermelho 60 euros com alguma coisa é uma delícia esse perfume e dura bastante agora vamos para o centro comercial porque o centro aqui é tudo esse que eu mostrei pra vocês, ó aqui tem a igreja e ele é aquela pracinha daí a gente vai no centro comercial porque precisamos comprar algumas coisas pra comer porque a geladeira lá na casa dessa casa que a gente tem na montanha é bem pequena então tem que fazer compra cada quatro dias aqui, ó, gente o centro comercial que lindo no meio das montanhas eu vou nessa loja aqui, ó Terra Nova eu adoro essa loja é baratinho e eu consigo achar roupas do meu estilo aqui adoro a roupa de hoje, inclusive, eu comprei aqui que é bem barata gente, lá na Terra Nova eu comprei duas blusas e duas calças tipo tuta e não sei se você vai escutar porque tem vento a segunda peça que você pegava de calças e blusas você pagava 1 euro foi assim, eu peguei depois eu mostro pra vocês, tá bom? porque eu não trouxe calça pra aqui e a gente vai na montanha mais um alto e lá precisa de calça porque faz frio então a gente pegou agora eu vou aqui na loja de perfume aqui, gente, ó essa loja chama Água e Sabão Água e Sapone tem perfumes produtos de... olha que lindo, gente 8 euro agora viemos aqui depois de ter provado um milhão de perfume vamos decidir ainda o que levar pra casa viemos nessa loja de coisas de casa no final das contas o vlog é ser na montanha mas eu tô gravando outras coisas, né? mas tudo bem nossa, tem muita coisa linda aqui que pratos lindos a gente vai de pônei normal a mandália com a bandeira do Brasil não é mica baiana, vira? linda essa bolsa bonita, tem minhas cortinas tudo lindo, eu adoro adoro tudo gente, agora fazer um passeio aqui dentro do mercado compramos algumas coisinhas pra casa depois eu mostro pra vocês ah, eu adoro esses lugares aqui, ó Áuro, vem ver bom, gente fomos ali nos mercados agora compramos algumas coisas de pocaria porque hoje a refeição é livre de Áuro então eu comprei algumas coisas e agora a gente tá aqui no bar que eu vou pegar um café sempre à tarde eu sempre tomo um café desse cafeinado acho falo assim, né? e depois a gente vai nesse mercado fazer compras de congelados porque não temos nada de congelados e a gente tem um freezer lá então a gente vai colocar tudo no freezer tá bom? então assim, não tem mais nada de legal vou mostrar mais tarde eu continuo o vlog ou amanhã pra mostrar alguma coisa pra vocês aqui da montanha bom, gente, ó são 7h10 da noite o papagaio tá todo feliz que nós chegamos cantando Merlino! olha que compramos muita comida muita carne muito frango pra fazer dieta e aqui eu comprei umas coisinhas deixa eu mostrar pra vocês comprei esse negocinho aqui que é pra fazer sorvete low carb 2 euros que na verdade você coloca um pouco de água com gengibre sabe? tipo um chá faz tipo um chá e depois dentro você coloca fruta fica uma delícia e aí comprei um escorredor de macarrão porque o que tem aqui na montanha é muito grande e eu achei interessante esse porque você coloca aqui tem a vasilhinha embaixo então não derrama água na cozinha tipo assim é 2 e 1, entendeu? assim, ó Merlino tá feliz que nós chegamos comprei uma velhinha Yankee Candle porque aqui é frio de manga uma velhinha fica delicioso a casa cheirosa então eu comprei esse negocinho aqui pra colocar sabão no banheiro foi bem baratinho 3,90 e comprei esse negocinho aqui também 2,90 pra colocar a escova de dente essa é a velhinha que eu já mostrei aí eu comprei 4 pratos desse de sopa porque os pratos daqui são tudo diferentes eu não gosto que não sou que sabe o que é, né? onde me cuida da casa 4 de sopa iguais a gente comprou 4 rasos que é o que a gente mais usa no dia a dia rosinha e comprei 2 copos transparentes comprei esses 2 copos aqui transparentes ó 2 olha gente onde Merlino veio não, não, não ele veio voando ele agora aprendeu a gente chama ele ele vem querem morder vem atrás das carnes aqui ó brincar com a sacola sem vergonha escarado olha lá dando beijinho nela olha aqui gente compramos pra Merlino um espeto de frutas ele tá enlouquecendo com esse espetinho de fruta que agora tá na coceira aí mas ele quando viu ficou aqui gente vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu comprei eu comprei essas duas calças tipo de pijama tipo moletom pra usar aqui porque aqui faz frio e aí se a gente for sair pra algum lugar assim que precisa de calça eu não trouxe aí eu peguei uma branca e uma rosa porque tinha promoção né você pegava um e a outra pagava 1 euro então eu peguei uma eu peguei a PP e a outra eu peguei PPP não sei como é que fala em português aí eu peguei essa blusinha aqui ó a calça custava 17 euro e a segunda eu não paguei nada aqui custa menos quer dizer custa igual mas tipo aqui custa menos você não paga paga 1 euro quer dizer e aí a blusa foi 12 eu peguei essa e essa outra branquinha aqui que ela foi 12 também porque essas blusinhas assim transparente tá super em alta e como aqui faz bom gente eu vim finalizar o vídeo vim aqui fora porque aqui fora tem uma paisagem linda olha só os grilos que estão cantando lembrando que agora são 8 e meia da noite olha como está claro gente tá claríssimo 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 porque aqui é assim aqui na Itália não só na montanha na Itália o sol vai embora até 9 e meia da noite dependendo do lugar e tal então demora bastante de ir embora então é isso arrumei todas as coisas nos pratos lavei tudo arrumei o vidrinho de sabão coloquei no banheiro arrumei as carnes no freezer a comida eu vou finalizar o vídeo tá bom espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei eu vou ficar aqui na montanha acho que até o dia 16 então dia 17 mais ou menos eu devo ir embora o dia 16 então se vocês quiserem mais vídeos aqui fala pra mim tá clica bastante no joinha acho que no final de semana eu devo fazer uma coisa bem legal apesar de que eu já mostrei aqui também no canal isso que eu vou fazer mas se vocês quiserem eu posso gravar pra vocês de novo tá bom vou deixar linkado aqui nos cards do que eu tô falando tá que é bem legal um lugar que a gente vai e que já fui já filmei pra vocês então beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau